Esta quinta-feira há oito estreias no cinema e a nit destaca quatro. A principal chama-se Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los e passa-se no universo dos feiticeiros e dos muggles, mas muito antes de Harry Potter nascer. A história acontece em Nova Iorque, onde um feiticeiro chega com uma mala cheia de criaturas fantásticas que vão causar o caos na cidade. Em American Honey, uma rapariga adolescente foge da família e junta-se a um grupo de viajantes que levam a vida em festa e nos limites da lei. Uma história americana é sobre uma família com uma vida perfeita até que a filha adolescente desaparece depois de cometer um crime. O pai vai fazer tudo para descobrir o que aconteceu, mas as revelações vão desmoronar o seu sonho. A última chama-se Sozinhos em Berlim e conta a história de um casal na Alemanha nazi que resiste contra a ditadura e que se opõe à guerra depois de o seu filho soldado ter morrido. Os dois vão ser perseguidos pela polícia secreta do regime e não vão poder confiar em ninguém.